Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutoriais aqui do canal. Dessa vez eu vim trazer um aplicativo top que vai facilitar muito a vida de vocês aí no WhatsApp para vocês enviar, ler mensagem, responder aí tudo por áudio sem precisar de teclado, beleza? Vou mostrar um aplicativo que junto com o WhatsApp vai facilitar a vida de vocês. Peço a você aí que deixe seu like para fortalecer esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, escreve aí, ative todas as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aí e truques que chegam novos do WhatsApp aí que eu estou passando para vocês. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Então o app aqui em questão é o aplicativo aí da Google, que é o Google Assistente. Esse aplicativo poucas pessoas utilizam aí no seu dia a dia, mas é um app aí que facilita a vida de todos nós. É um aplicativo aí que vai facilitar, você está escrevendo toda hora no teclado, às vezes cansa, entendeu? Então você pode mandar mensagem de voz que o próprio app vai fazer o trabalho aí para você. Vou estar ajudando vocês a configurar aí o Google Assistente aí do seu telefone. A gente vai entrar no app, ok? Primeiro aqui. Primeiro a gente vai clicar nesse teclado aqui, ó. Vamos clicar no teclado. E aqui, pessoal, assim que você clicar no teclado, você vai vir aqui, ó, desbloquear o recurso do assistente, ok? Ok. Assim que você fizer isso aí, assim que você teclar e desbloquear o conteúdo, você vem aqui em Continuar, ok? Vamos vir em Continuar, ok? Aqui ele pede para você falar OK Google três vezes para você confirmar. A gente vai fazer isso aí. Vamos vir aqui em Próximo. Vamos ler o termos aqui do app, que é o VoiceMatch. Esse aplicativo aqui vai facilitar a vida de vocês aí. Vamos vir aqui em Aceitar. E aqui você vai falar OK Google, OK Google, OK Google, OK Google. Pronto, pessoal. Três vezes que você fala OK Google e você confirma aí o app. A gente vai vir aqui, ó, em Começar a Salvar os áudios aí do seu aplicativo e vamos vir aqui em Aceitar. Vamos dar um Próximo, ok? Então, pessoal, já confirmei aqui certinho o assistente no WhatsApp. Agora a gente vai aí para confirmar aí para ele mandar mensagens de áudio para o WhatsApp. Vamos lá, vamos vir no tecladinho, vamos vir aqui no microfone. Mandar mensagem de áudio no WhatsApp. Para quem você gostaria de enviar a mensagem? Juliana. Juliana. Sem problemas, o que você quer dizer na mensagem? Bom dia, Juliana. Você quer enviar ou alterar? Confirmar. Enviando a sua mensagem para Juliana. Então, pessoal, é isso aí que funciona o aplicativo. Você conversa aí com as pessoas via WhatsApp sem você precisar aí do teclado. Bacana, né? Gostei muito do app. O app ajuda muito aí. Facilita muito a vida de muita gente aí no WhatsApp. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do aplicativo. É isso. Vou ficando por aqui. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço. Até o próximo vídeo.